E aí pessoal, aqui é o Leo, e eu vim trazer para vocês duas coisas essenciais que quem tem um Android tem que fazer. São duas dicas bem bacanas. A primeira dica é aqui no gerenciador de dispositivo do Android. Para quem tem um Android, automaticamente já vem com essa função. E para que serve? Serve para você recuperar o seu smartphone. Através dessa função aqui, por exemplo, alguém roube o seu aparelho, ou você esqueça em algum lugar, enfim, ou você perca o seu smartphone. Através dessa funcionalidade do Android, você consegue encontrar o seu smartphone, consegue também apagar as coisas do seu aparelho e consegue também bloquear a tela, fazer um monte de coisas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em configurações do Android, acessar aqui a opção segurança, vir aqui em administrador de dispositivo e ativar essa opção aqui. Gerenciador de dispositivo, total. O que essa função pode fazer? Apagar todos os dados, alterar a senha para desbloqueio e bloquear a tela e também, claro, encontrar o seu smartphone. Ele te mostra onde é que o seu smartphone está. Então isso aqui é bem bacana. Então vamos dizer que roubaram o seu smartphone. Você pode apagar tudo o que tem nele através dessa função aqui. E daí tem o app. Você abre o app em um outro aparelho, entra com a sua conta e vê exatamente aonde está o seu smartphone. A outra dica é bem simples, mas envolve aqui o Google Chrome. Te ajuda a economizar dados de 3G, de 4G, enfim, do seu plano aí, da sua operadora, vivo, claro, TIM, enfim. Você vai acessar as configurações do Google Chrome, vai acessar aqui essa opção economia de dados e vai ativar essa opção. Automaticamente você vai começar a economizar dados. É possível economizar de 30% até, vamos aí, uns 40% de dados ao mês. Então você gasta menos dinheiro utilizando essa opção aqui. É sensacional, vale muito a pena. Então é isso, esses foram os dois, ou melhor, essas foram as duas dicas que eu queria passar para vocês. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.